Opa, tudo bem? Essa semana a gente vai falar sobre Google Chrome e as Developer Tools. É uma ferramenta que está na mão de todo mundo e boa parte dos desenvolvedores usa Google Chrome ao invés de outros navegadores por causa das Developer Tools. Então vamos lá, olha só, eu vou começar mostrando um recurso das Developer Tools aqui que eu acho interessantíssimo, que é o... Ah, está com um bug, cara, olha só. Bom, Developer Tools está aqui embaixo, você sabe abrir isso aqui, né? Como a gente faz assim, botão direito, inspecionar, ou se você preferir, Ctrl-Shift-I vai abrir aqui as Developer Tools, está aqui. E ela, esse painel que abre aqui tem essas alas. Vou dar hoje um overview aqui, bem por cima de tudo que é possível fazer. Você sabe, você pode trocar o lugar em que as Developer Tools ficam. Quando você redimensiona a janela aqui, ela mostra as dimensões aqui em cima. Então é um bom jeito de testar a responsabilidade, então, saber a dimensão ali e tal. E aí é legal porque você pode setar uma determinada dimensão aqui, vamos colocar 768. Dimensão comum para a gente testar, né? E você pode abrir e fechar. Então, os Developer Tools e pronto. Você tem um resize nessa dimensão. Então, é bem, bem conveniente, tá? Aqui a gente tem essa device do bar aqui, que eu posso escolher um determinado celular. E o Chrome vai me mostrar o site, já fazendo zoom, inclusive aqui, mostrando o tamanho desse celular que eu escolhi. E aí você pode adotar aqui, colocar seus próprios devices, colocar o tamanho que você queira. Ok? Dá para fazer do jeito que você quiser essa técnica. Ok? Bom, aqui desse lado a gente tem o Throckling. O que é isso aqui? Ele pode simular uma conexão lenta. Então, pô, estou testando no celular. Deixa eu ver como é que esse site carregaria usando uma conexão 2G. E aí vamos carregar o site aqui. E olha só, velocidade, que interessante. Então, dá para ver como é que ele carregaria. Dá para fazer um teste usando uma conexão. Colocando o Throckling aqui, carregar em full speed, aí está funcionando. É uma excelente ferramenta. A gente usa bastante aqui para fazer teste de performance. Está no próprio navegador, é fabuloso. Muito, muito conveniente isso. Vamos colocar isso aqui lá para baixo de novo. Muito bem. Aqui eu tenho esse console settings aqui. Eu posso escolher o que eu vou mostrar no console e tal. Mas eu vou começar por aqui. A gente tem abas aqui. A primeira aba é aquela que você provavelmente já conhece bem. Que é a aba que mostra aqui um inspetor de elementos. Então, você pode vir aqui, clicar no elemento qualquer e ele seleciona esse elemento aqui. E a gente pode vir aqui e editar o código. E ver como é que fica ali. Claro, eu estou editando o código na memória do Chronic. Não estou editando nada no meu computador. Mas é excelente para você testar, para você descobrir. E você pode, uma vez que você clicou aqui, ele te mostra aqui todos os estilos que estão aplicados a essa tag. E qual é o índice de cada estilo. Então, por exemplo, essa tag aqui, ela tem uma opacidade de 0.7 no cover. E isso está lá nesse arquivo, o style.css, na linha 1572. Um jeito bem prático de você descobrir de onde estão vindo os estilos. Aqui em Computed, você tem todos os estilos que foram aplicados a essa tag. Eles foram calculados pelo Chrome e colocados aqui. Em Event Listeners, você pode ver se tiver aqui algum evento JavaScript marcado para essa tag. Se algum evento foi a taxa da tag, você pode ver aqui que eventos tem. É bem conveniente que a gente acaba usando bastante isso aqui. Aqui em cima tem a aba de console, que você já conhece. É um console que você pode executar JavaScript. E ver o resultado aqui. Assim, na cabalha do celular. Vamos aumentar. Outro detalhe interessante é que é possível aumentar a fonte aqui do console, das developer tools. Muita gente não sabe como. Quando eu estou fazendo a demonstração, eu vou aumentar o cargo. Não, dá para aumentar a fonte aí. É, dá para aumentar a fonte, você está vendo. Não dá para aumentar a fonte aqui. Aqui tem a aba de sources. No vídeo de amanhã, eu vou mostrar para você esse negócio que eu falei que está bugado. Você pode incluir arquivos locais aqui na aba de sources. E usar essa aba como um editor. E ele é um editor de tempo real, que já salva na sua máquina as coisas que você está fazendo aí. É muito, muito prático de usar. Aqui a gente tem a aba network. A aba network merece uma atenção especial, porque ela mostra aqui tudo o que foi carregado. Eu acho isso muito prático, muito conveniente. Você pode aqui, por exemplo, ordenar o domínio para saber que coisas foram carregadas aqui de fora desse domínio. Então, por exemplo, aqui do SiteKey, que tem coisas do Google Fonts. E isso aqui são distensões do Chrome, que não importam. Não tem uma enorme importância esses recursos. Mas esses aqui, talvez você consegue ver de onde vieram esses recursos. Você consegue filtrar por recursos. Então, só Javascript, só CSS, só imagem, só mídia, mostrar vídeos, etc. Só fontes, só documentos. É bem prático isso aqui, bem útil para você descobrir, por exemplo, a página inteira tem 259K. As imagens tem 122K, então dá para ver aqui certinho e tal. Também dá para ver aqui, o cabelo de volta. Aqui do lado, deixa eu puxar isso aqui para cá. A cascata de carregamento, parece um gráfico de gancho. E é isso mesmo, a ideia é a mesma. Então, dá para ver aqui em que momento a página executou o evento do content load. Em que momento ela executou o load. O que foi carregado antes e depois disso. Então, é uma excelente maneira de você otimizar o seu site. Você descobrir o que está impedindo o carregamento. Tudo aquilo que carregou depois do load ou depois do content load, dependendo do tipo de utilização que você está fazendo. Não tem importância. Foi carregado depois. Foi um post load ali e tal. Não importou muito no tempo de carregamento. Embora tenha alguma importância também. Pode servir quanto quiser para o usuário. Mas o seu objetivo é que a página carregue rápido. Mesmo que depois fique carregando mais coisa. Então, um bom jeito de você inspecionar é olhar para esse gráfico de waterfall. Aqui em cima a gente tem, olha só, o Preserve Log. Que faz com que, se eu navegar em várias páginas aqui dentro, isso não limpe aqui embaixo o painel. Desable Cache. Esse aqui é fabuloso. Você pode ligar o Desable Cache. E aí você vai navegar e cada requisição que você fizer vai ser como se fosse a primeira vez. Então, para você testar e utilizar a site, isso é bem útil. Eu tenho o Offline. O Offline também é muito útil. Se você está fazendo, por exemplo, uma aplicação. Se você está fazendo uma PWA. Você precisa testar Offline. Você não precisa ficar desconectando. Você só clica aqui e já testa Offline. E aqui na aba Network eu também tenho aquele mesmo menu de troc. Então, é possível aqui definir e fazer o teste com uma conexão diferente. Por exemplo, eu vou pegar um 2G bem lento aqui. Vamos carregar. Está mostrando ali o tempo que leva. Está vendo? Está demorando para carregar. Esse gráfico aqui fica bem útil quando você faz isso. Isso ajuda bastante a entender o que é que você poderia utilizar aqui. A gente funciona bastante bem. Deixa eu desligar isso, senão eu vou ficar navegando com foco o tempo todo. Eu tenho aqui esse performance. A gente vai fazer um vídeo só sobre essas coisas aqui. Mas aqui eu posso mandar gravar. E ele está fazendo o profiling do meu JavaScript. Eu acho que não tem JavaScript nessa parte. Não vai adiantar muito. Vou dar um stop aqui. E aqui eu tenho uma ferramenta de profiling. Um profiling que mostra quanto tempo levou. E aqui o profiling está dividido em rede. E aqui dentro eu tenho os frames. Interações no usuário. E a track principal. E aqui eu teria, claro, delays. Teria tempos longos. Se eu estivesse, por exemplo, fazendo operações lentas no JavaScript. Operações lentas na rede e etc. É uma excelente ferramenta de profiling. Muito, muito legal mesmo. Aqui eu vejo o site como estava. Trabalhando o screenshot do site a cada momento. Então dá para você ir entendendo o que aconteceu. Claro, um sitezinho simples. Assim, só de conteúdo. Não tem muito o que ver. Mas se você tiver um site. Uma aplicação web mais complexa. Isso aqui é muito, muito útil mesmo. Esse cara aqui, cara. Memory. O Chrome, você sabe, ele é um devorador de memória. Você deixa as janelas abertas aí. Deixa o seu Gmail aberto. O seu Facebook aberto. Isso acaba com a memória. E aqui você consegue ver. Um snapshot de memória. E entender aqui. O que está consumindo memória. Então, se você perceber, você sabe, né? Se você der o Chrome aqui. Shift-S, que ele abre o gerenciador de tarefas. Esse cara aqui, né? Aí você abre o gerenciador de tarefas e você percebeu que o seu site, a aba do seu site é que está consumindo muita memória. Opa! Temos um problema. Você precisa otimizar, né? Então, um jeito de você saber o que dentro do site está consumindo memória é esse painelzinho aqui. O painel Application, a gente vai fazer um vídeo só sobre ele no futuro. quando a gente for fazer uma série sobre o TWA, tá? Então, aqui a gente fala sobre cache local, como gerenciamento do cache, sobre storage. Tudo aqui você pode ver aqui dentro do painel Application. É bem, bem legal. Security dá um overview de segurança do site. Aqui não dá para ver nada. Não fica algum outro. O site, mais ou menos. Esse aqui. Muito bom. Vamos lá em Security. Muito bom. Olha aí. A página é segura. Vê o certificado. Certificado. Você pode ver os detalhes do certificado SSL do site aqui, tá? E aí, se a página tivesse a e-frames, buscando coisas de várias origens, apareceria aqui do lado também, ok? Bom, por fim, a gente tem Audits. Esse aqui também é bem interessante. Ele vai te dar um relatório. Deixa eu carregar aqui. Aqui. Muito bom. Um relatório bem parecido com o relatório do Google PageSpeech. Para você saber que coisas você poderia otimizar. Só que como ele está rodando aqui no seu navegador. Então, se você está fazendo, por exemplo, um site local, o site está na sua máquina, local rosto. O site não é acessível para o resto do mundo ainda. Mas você pode usar esse negócio mesmo assim, ok? Então, é bem útil ter aqui a Audits. E Adblock. Olha que interessante. O Chrome está incluindo um Adblock para todo mundo agora. Então, se você tem Chrome, você tem Adblock. Não é esse Adblock que eu uso aqui em cima. Que eu continuo usando. Porque ele já está configurado para mim e tal. Mas tem um Adblock para todo mundo agora. E o Chrome vai começar a bloquear preparando intrusivo aí. Então, sem perguntar. Bem interessante. É um movimento que vale a pena ser observado. Bom, essas são as Developer Tools. Você pode configurá-las aqui em Settings. Aqui tem uma porção de Settings. Inclusive, aqui tem os atalhos do teclado. Bem útil você dar uma olhada nisso aqui. Entender, decorar atalhos. As coisas que você mais usa e tudo mais. Aqui tem um atalho direto para Shortcuts. E aqui você tem um More Tools, está vendo aqui? Que mostra mais coisa. Na verdade, tem mais coisa aqui mesmo. Tem. E no próximo vídeo eu vou mostrar um atalho. Para você encontrar essas coisas todas. Que vai ajudar o seu workflow de desenvolvimento. Vai ajudar a fazer essas coisas mais rápidas. Então, essa semana a gente vai ter aí. Aliás, não é o próximo vídeo. É depois. O próximo vídeo é sobre o workflow salvando local. É bem legal. Você vai ver. Não perco o vídeo de amanhã. Nessa semana a gente vai falar bastante. De developer tools aqui. Como eu tenho usado a developer tools. Como a gente tem feito o uso delas. Aqui na vida. Beleza? Então, é isso aí. Esse foi um vídeo só para apresentar. Porque talvez tenha gente aí. Que nunca tenha visto as developer tools. Ou pelo menos só tenha visto duas águas. E nunca navegou em mais nada aqui dentro. Então, para você ter uma ideia do que tem aqui. Legal. E não perca o vídeo de amanhã. Para não perder o vídeo de amanhã. Você se inscreve no canal. Clica no sininho. E aí você vai ser avisado quando o vídeo chegar. Beleza? Se você tem dúvidas, críticas, comentários, sugestões. Deixe seu comentário aí embaixo. Isso aí é o ouro para a gente. Legal? Valeu! E aí 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 E aí